Por que uma pessoa morta pode incomodar tanto, não dá para entender né, políticos, pessoas preocupadas com eleição, são o mundo dos vivos. No entanto, nós temos visto que neste mundo dos vivos, o que mais mete medo em algumas pessoas são os mortos, acusado né, que eu saiba, Marielle, vereadora lá do Rio de Janeiro, ela morreu, ela foi assassinada, ela está morta, no entanto, é como se ela estivesse viva, porque os seus opositores, as pessoas que gostaram que ela tivesse sido assassinada, estão preocupadíssimos com ela, eles praticamente a revivem, praticamente eles mostram, não conseguimos matá-la. Veja só, dois bolsonaristas foram na rabeira do Bolsonaro né, o Bolsonaro foi o único candidato que não fez nenhuma manifestação na morte da Marielle. é como se ele tivesse endossado né, como se ele tivesse dito né, bem feito né, e provavelmente disse mesmo lá no seu íntimo, alimentados, alimentados por esse silêncio do Bolsonaro como sendo uma aprovação ao assassinato, os bolsonaristas estão aí né, tentando de toda maneira lidar com Marielle, que pra eles está viva, que pra eles está viva, olha só gente, olha só que coisa incrível, dois bolsonaristas, as fotos estão todas aí na internet, foram lá pegar a placa da rua da Marielle e rasgar e tirar fotos com ela, e você percebe o tipo deles né, o tipo dos dois, você percebe nitidamente aquelas, aqueles playboys né, aqueles filhinhos de papai, que deixam a barba mais no fundo, no fundo tem 12 anos né, por que que eles estão lidando com o morto, por que que eles precisam rasgar a placa de um morto, por que que eles mesmo né, pela primeira vez depois do Collor, a direita tem aí voto né, eles deviam estar comemorando o fato deles terem voto, mas eles não querem isso, eles não dão nenhum valor pra democracia, por isso quando eles tem voto, eles não ligam, eles querem o que, se livrar dos mortos que ainda os perturbam numa eleição, mesmo que não estejam concorrendo porque estão mortos, ou Marielle está viva como uma bandeira, como um ícone, como alguém que lutou pelos direitos humanos, como alguém que lutou pelos negros, como alguém que lutou pelos pobres, pelas mulheres, pelos gays, essa bandeira deixa os bolsonaristas apavorados, eles são do partido BBB, partido da bala, partido da bíblia, no mau sentido da bíblia, porque eles não entendem o que é a bíblia, né, partido do Bolsonaro, mas são partidos também das mineradoras que querem a terra dos indígenas, e em todo palanque que você vai, estão lá os empresários, os empresários que querem a terra dos índios, a indústria armamentista, e principalmente toda a camarilha do Temer, e o Paulo Guedes já disse, nós vamos manter a equipe do Temer, porque é só continuar o projeto de privatização, que é a única coisa que a direita sabe fazer, né, não vai tirar o país da crise, principalmente sendo o Bolsonaro quem é, ele vai assinar papéis em branco, ele não tem a mínima noção de governo, e não vai aprender, porque ele é burrão. Mas a questão central é que paira o espectro da Marielle sobre essas pessoas, isso me lembra muito uma história verídica da morte do Che Guevara, o cara que atirou no Che Guevara, os policiais que atiraram, eles demoraram horas para se aproximar do corpo, horas. Eles não acreditavam que aquela figura pudesse morrer, e muito menos eles ficaram contentes em matá-la, porque eles não acreditaram que eles podiam matá-la. O mais interessante dessa história é que alguns dos soldados, depois, eles ficaram vagando, meio que perdidos, meio sem noção da vida, meio como se tivesse perdido o sentido da vida. Me parece que esses bolsonaristas são mais ou menos parecidos com isso. Marielle foi morta por forças que eles apoiam. O caso não se resolve. Eles poderiam seguir para frente, poderiam ter os votos deles, podem até eleger o Bolsonaro. Mas eles não podem comemorar, eles precisam ir lá no túmulo, eles precisam verificar de novo, será que morreu, será que não morreu? Será que o espectro não vai voltar para falar de direitos humanos, para falar dos direitos das minorias, para falar dos pobres? Vamos rasgar, vamos rasgar, vamos rasgar desesperadamente esta placa de rua, não é? Porque pode ser que esta placa traga o fantasma de volta, traga a alma da Marielle para rondar, para nos pegar à noite. É exatamente isso, gente. Sabe aquela consciência pesada, aquela coisa de que eu estou errado, eu estou errado no que faço, não é? O meu cultivo da violência contra os pobres, o meu cultivo da violência contra as minorias é errado, eu sei que é errado, não é? E eu preciso eliminar os fantasmas que mostram que isso está errado. Esse medo, essa vontade de dizer, olha, eu não tenho medo do fantasma, tanto é que eu estou rasgando aqui a placa do morto para mostrar que eu não respeito o morto, que eu não tenho medo do morto, mas isso é justamente o medo. Quando você não tem medo, quando você não liga, você desconsidera. Mas a consideração do morto é sinal de que o morto está muito vivo na consciência dessas pessoas. Talvez mais vivo na consciência desses bolsonaristas, inimigos de todo quanto é projeto humanitário, do que os próprios correligionários da Marielle. A vontade de ir lá e rasgar para mostrar que não tem medo é a coisa da criança, não é? De noite ela vai na cama dos pais, depois de dia ela fica macha, não é? Ela vai lá pisar no monstro que está embaixo da cama, ela olha, ela faz tudo. Quando passou seis da tarde, ai meu Deus, será que Marielle vai voltar? Será que ela vai pegar a gente? Será que ela não... Os bolsonaristas são infantis, são ridículos? São tão infantis quanto aquele cara que conseguiu atirar no Tchego Evara e depois foi lá, deu um passo e voltou dois com medo da alma, da alma de Tchego Evara. Gente como a Marielle é eterna, exatamente porque quem está certo é eterno e assombra quem está errado durante a eternidade. Tchego Evara Tchego Evara Tchego Evara Tchego Evara Tchego Evara Tchego Evara